Olá, meu nome é Sidney Neitz, que sou motion designer, motion graphics e docente na rede Senac. Agora uma coisa que assim ó, infelizmente, tá, eu trabalho assim com uma plataforma PC, que a gente chama, que é a plataforma Windows, que é isso aqui, e trabalho com a plataforma Mac, certo? A plataforma Mac, ela usa o sistema operacional iOS, tá, que é da Apple. Pois bem, tá, e daí, não, daí que eu quero explicar pra você o seguinte, que mesmo o Windows de todos esses anos aí, tendo evoluído bastante, ele ainda dá umas travadas de vez em quando, tá, ele tranca, principalmente se você tiver muitos programas, tá? Por exemplo, pra você poder ver a configuração do seu computador é muito simples, ó, basta que você entre aqui, ó, ou o seguinte, de uma forma mais rápida, eu entro aqui, aqui nessa catraquinha aqui, ó, dá o botão direito, ó, é muito simples, tá, então basta que a gente, a gente faça o seguinte, nós vamos entrar aqui no Windows Explorer, ó, vou pegar aqui o meu PC, ó, esse PC, tá vendo aqui, ó, que é o meu computador, então vou pegar o botão direito aqui no meu computador, vou vir aqui em propriedades, então aqui em propriedades eu consigo ver a configuração, então eu digo assim, ó, Windows 10, vendo aqui, ó, Windows 10, então vou mostrar aqui o processador que eu tenho, o Intel Core i7, tá, 2.90 GHz, 16 GB de memória RAM, ele é um sistema operacional de 64 bits, então aqui nós temos o nome do computador, ok? Aqui embaixo nós temos então a questão do Windows, né, que o Windows está ativado, certo? Então, essa aqui é a configuração do nosso Windows. Nós temos aqui o nosso gerenciador de dispositivos, tá, que é importantíssimo, que é para saber se tudo está funcionando corretamente. Se algum item aqui estiver com um ponto de interrogação, pessoal, ah, desculpa, se algum item estiver com um ponto de exclamação, é porque esse item não está funcionando corretamente. Por exemplo, Bluetooth, bateria, a parte aqui do mouse, né, a parte aqui da configuração aqui de vídeo, certo? A parte aqui da, do monitor, né, então tudo, tudo tem que estar ok como está aqui. A parte de som, se algum item estiver com um ponto de exclamação, é porque você precisa atualizar os drivers. Drivers são os programas que fazem tudo funcionar. Porque pelo seguinte, ó, o seu computador, ele tem placa de vídeo, e aliás, ele precisa funcionar o vídeo, o som, né, ele precisa funcionar a questão do Wi-Fi, da rede, e são programas que fazem isso funcionar. Uma outra coisa importante para a gente finalizar o nosso curso aqui de Windows é o seguinte, se ele trancar, como eu estava falando agora, se o seu computador não tiver um bom desempenho e começar a travar com frequência, você dá um Ctrl-Alt-Delete, o famoso Ctrl-Alt-Delete, aí você vem aqui, ó, gerenciador de programas, e aqui aparece todos os programas que estão rodando no momento, vendo aqui, ó. Então, se por acaso aparecer um programa, aparecer aqui, que ele não está respondendo, você clica nele e manda finalizar. Aqui o meu não é o caso, né, ele está funcionando direitinho, certo? Ele mostra quanto ele está usando de memória, de processador e tal, mas é isso aí, você faz um Ctrl-Alt-Delete, Ctrl-Alt-Delete, vou fazer agora de novo, e ele vai mostrar, então, aqui, tá, os programas que você tem aberto, você clica e manda finalizar, ok, pessoal? Então, esse é o nosso curso de Windows, tá? Logicamente, tem partes aqui mais avançadas, tem a questão do regedit, por exemplo, regedit, tá, mas o regedit é muito perigoso você entrar aqui, porque se você excluir algum registro do Windows sem que você saiba, você pode danificar, você pode perder todo o Windows, ele deixa de funcionar, aí você vai ter que gastar mandando formatar o seu computador, tá? Mas é só para você saber que tem coisas bem avançadas aqui dentro, ok? Então, é isso aí, espero que tenham gostado desse curso, desse curso em formato de tutorial do nosso Microsoft Windows 10, o programa, o sistema operacional da Microsoft. Então, é isso aí, pessoal, grande abraço, tchau, tchau.